Música 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 Temos aqui hoje Alface Uma carninha E o arroz aqui da Pathy Que fome Música Música A gente vai dar um rolezinho agora, finalmente Você tá feliz com a sua câmera, amor? Eu tô, quer dizer, acabei de conhecê-la agora Música Então valeu galera, até a próxima Como é que para de gravar? Música Então galera, a gente tá andando aqui Em Paris Tem uma parte que a gente não sabe exatamente qual é É, a gente não pode dar informação nenhuma Porque também a gente não sabe por onde a gente tá andando A gente tá andando a esmo Mas a gente acabou chegando nessa rua aqui Que é maneira, porque tem várias Fecharias E, sei lá, lugares de vender fruta, verdura e tudo mais E aí bem perto de casa, isso é bom Porque se a gente for Querer comprar algumas coisas a gente já sabe mais ou menos aonde ir Então olha, a gente tá testando esse modo aqui da câmera Que a gente fica se olhando e fica que nem uns paspalhões assim na rua Nossa, que beleza Música 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 O que que é isso aí? Isso é um hotel das abelhas Se elas quiserem parar aí, entendeu? No rumo que elas tiverem indo E elas não pagam nada? Não sei, né? Porque aqui em Paris tudo você paga, né? Eu acho que deve pagar sim Música Gente, vocês sabem que eu tinha um trauma, né? De ser marido da fotógrafa Patrícia Figueira Eu não consigo tirar nenhuma foto Não vou dizer decente Mas é que ela sequer aceite Deixar sem apagar Só que agora Eu também tenho a minha câmera Que significa que eu vou poder tirar foto que eu quiser Eu não tô nem aí Vou tirar foto de tudo De todas as porcaria Tirei aqui do hotel de abelhas agora Porque o meu é meu É minha agora E a gente também achou que era pago Normalmente é Mas não é Isso é de graça, legal Só que tinha alguém dentro Que acabou de sair Depois que a pessoa sai Fica naquela luzinha azul ali Que tá dizendo que tá lavando Então assim A gente não podia tá lá dentro agora Senão a gente também levaria um banho Quando terminar de lavar Aí a gente vai poder usar Tá quase Já passou o secador Olá Olá Tchau 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 Molhada Naturalmente Tchau 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 Tchau